A luz da noite, a noite, a tarde, qualquer hora, em qualquer lugar. Exavie a minha vida, use a mim, Senhor, use a mim. Como um farol que brilha a noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flechas de acerto, óbvio. Quero ser o sábado, tal bonito aqui, chagado em qualquer hora, em qualquer lugar. Exavie a minha vida, use a mim.